Olha, quem te escondou nessa avenida Trazendo a vida mais bonita De amarelo e da más Olha, o estado te desfilando Molindo o samba e eu voando Lembrando antigos carnavais Chora, se aquele alguém te abandonou Escale o outro prazer, amor E poxa a sua simpatia Joga sua tristeza lá no mar E vem pra rua festejar Mexendo a sua voz nas unhas E vai sonhando por este Tocão, abençoe o coração Pra ver o sol, vem e dá Quem deram o mundo fosse sem Trace, com solidão Por e, por, vem e cantar Chegou o simpatia Vai, vai, vai Vai, vai, vai